Música Esse vídeo, vou pedir ajuda de vocês Que, mano, pra quem me segue no meu canal, tá ligado? Que eu vou em busca dos meus videogame Tudo que eu falo aqui no canal, eu vou em busca dos meus sonhos E como o ano começou agora, 2023 Já começa daquele jeito, pé direito E até então, a gente tinha falado em um canal aí Alguns dias atrás, que eu tava querendo comprar um Series S Quando eu comprei o último PS4 da GameHouse Ele já ficou comentando E o Series S, feira game Então, como o 2003 começou É um ótimo ano novo pra cada um, família Que seja daquele jeito que você conquiste muitas coisas E que Deus abençoe a caminhada de vocês Beleza? Tô com esse pote aqui, família Quem seguiu a série aí quando cumpriu o Play 5 Tá ligado? Que eu fiz quase a mesma coisa Mas o Play 5 bem mais caro Em vista do Series S Series S barata é a nova geração Então, pensei Por que não? Eu tenho que dar minha cara tapa aqui no vídeo Me expondo Pra fazer isso, juntar dinheiro É uma coisa que me arrisca Deixa um pouco meio arriscado Eu tô falando de dinheiro, né? Que eu tô guardando Então, 500 likes 500, 500 giga O Xbox Series S Então, 500 likes nesse vídeo Então, vamos pegar esse pote aqui Vamos tentar juntar aí Até em 3 meses 3, 4 meses por ele E comprar uma TV também Então, 500 likes Mesmo se vocês não gostam do Series S Eu quero testar o console aqui na loja Se vai me render E é isso, beleza? Não vou promover muito o vídeo não Porque é um vídeo de anúncio Da série Então, deixa o like Compartilha com um amigo seu Talvez você tá pensando em comprar um Series S Tá juntando dinheiro E você também Se você quer comprar um videogame Começa agora Não deixa pra amanhã, não Se pode começar agora Começa agora Então, é isso Fechou? Quem puder me seguir no Instagram Segue aí Família Link na descrição Beleza? Então, espero que você gostou do vídeo Deixa o like Sina, se inscreve E até o próximo vídeo Falou Fui